Em consonância com a lei que rege a execução fiscal, é correto afirmar que, na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado ao qual competir a sua instrução e julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 20 Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, o juízo deprecante, para instrução e julgamento.